Isso é lá uma rocha, eu canto daqui, você sofre daí viu pai Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Um abraço pra meu amigo GT Studio Produzindo uma pancada de sofrência Isso é lá uma rocha pra vocês viu pai Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E eu já tava bem na cabeça não tinha você E eu já tava bem na cabeça não tinha você